E fala aí pessoal, Dragon Gamer mais uma vez com vocês aqui ó, mais um vídeo daquele jeito que só a gente sabe fazer E é o seguinte pessoal, se tu não é inscrito se inscreve no canal aí ó, se tu é inscrito curte aí ó, comenta aí embaixo e tamo junto e vamos pro vídeo Então pessoal, primeiramente peço desculpa por estar postando tão poucos vídeos aí Eu quero trazer pelo menos um dia sim, um dia não, um vídeo pra vocês e quando eu puder eu lanço dois no dia Ou lanço, se eu puder lançar um em cada dia sim eu vou lançar, eu vou fazer o possível pra não ficar tanto tempo sem vídeo E hoje eu estarei trazendo a Evolução 1 da Fatstein Night, que é essa minha continha aqui ó E pessoal, a Fatstein Night é aquela conta que eu falei num outro vídeo, que aqui fica a minha principal Voadores fica a Fatstein Night e aqui fica a China, beleza? É essa continha aqui que eu falei pra vocês lá Então, bora pro vídeo aí, eu vou ficar fazendo uma evoluçãozinha aí com vocês Vai ser uma evolução simples, começar com ela Mas tem que ser uma evolução máxima, então Uma evolução 1 com vocês Opa! Vai estar com 88k de FC Vamos pôr essas coisinhas aqui, eu já deixei separado aqui Cadê essa comédia? Aqui Cadê? 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 Eu não vou ter Vai sim, meu Aí ó 93k de FC Tá usando que às vezes ele, às vezes dá certo de upar Se não, não foi nada Mas não importa Vamos lá Aqui mais Abrindo isso aqui Vai dar Mais uma montaria Pra mais uma montaria Dá Mais esse aqui 952 Vai ir pra 1100 e pouco Isso ali ó É uma quantidade boa já Acho que é isso aí mesmo Vou pegar 100k facinho, facinho aqui no continho Terminar de avaliar isso por 4 4 E 5 5 6 E 7 Foi pro 7 ali ó Pegou 100k de FC aí já na continha Tipo que eu tenho que eu tenho aqui Vou usar aqui já Nossa, acho que eu nunca evolui isso aqui Tá 4 estrelas aí 5 estrelas 6 estrelas, vou estar deixando 6 estrelas aí 100k de 458 A evolução bottles aí da pontinha vai ficar muito massa O treino O que é que tá evoluindo aqui né, vou fechar aqui, pô, 11, fechar isso aqui, cadê, não tem mais, não tem mais, nossa, que pobre, cara, esse aqui é evolução de pobre, não tem o negócio, não tem o negócio não. Caraca, eu nem vi que eu tava com 19, papo 20, então é fechado aqui no 20, beleza, muito mais, eu nem mostrei a continha né, ó, tá full 12, já, não fui eu que evolui essa conta aqui, foi um outro parceiro aí, evoluiu ela há algum tempo atrás, Então tá aí, tá, quero fazer aqui, full 12, 27, agora vai dar pra evoluir alguma coisa, E aqui a agilidade, Dois, aí, fechou, 15, 15, acho que eu deixo na defesa, Um de FC já, 1.000, é, 110, K de FC, Espero ele tá sim, guardando um aqui pro nível, Esse nível não tem uma pra pôr aqui pelo jeito, Não tem, ó, deixa abaixo então, Tremo cartas, Não quero deixar essa evolução muito comprida, então só vou tá fazendo mais alguma coisinha aqui, ó, Então não tem nenhuma carta principal não, Ah, aqui tem uma, Isso aqui mesmo, Isso aqui mesmo, Dá o que tem, Realizar aqui, sim, Beleza, Deixa eu dar uma apada nessas cartas pro nível 5, eu acho só aí, Em boa, Tá fechando aqui, Aí, Pessoal, eu tô deixando essa carta no nível 5 mesmo, E tem um aqui, Só tem um esse mesmo, Bom pessoal, O vídeo vai ficar por aqui, É isso aí que eu tô trazendo pra vocês, Beleza? É a evolução 1 aí, ó, Da, Fatstein Knight, Não tá, Tapizeira ainda, Mas, com certeza aí, A gente vai, Rodando um, Um grau nela aí, Conforme eu posso, Aqui eu tô só com as armas simples, Deixa eu ver se eu tenho aqui, Tapando aqui, Deixa eu opar mais um pouco, Eu não sei se tem as asas dela, Tem, Vou tapando aqui também, Tá aí, Então vai ficar desse jeito aí mesmo, Pessoal, A gente tem alguma coisinha aqui, Eu vou tentar juntar mal alguma coisa, Pra estar trazendo a evolução 2, Pra vocês, Então, Curta, Comenta, Se inscreve no canal, Se não é inscrito, Tamo junto, Um salve, Pra todos que estão assistindo, Pra todos os inscritos, Pessoal, Eu leio cada comentário de vocês, Em todos os meus vídeos, Muitas vezes eu não respondo, Mas eu leio, beleza, Vocês vão estar tentando deixar um curtir, Um coraçãozinho, né, Pra vocês, Pra vocês verem que eu tô lendo, Só que eu não tô com muito tempo pra gravar, Nem pra responder, Eu peço desculpas pra vocês aí, Me desculpe, Mas, É o que eu tô podendo fazer, Fazer por agora, pessoal, Então, Não tem asa permanente, Então, Obrigado pelo, Obrigado por estar assistindo até aqui, Valeu, E até a próxima!